8h22, eu quero mostrar para vocês uma reportagem que está aqui no nosso portal sobre a forma como o governo Lula lida com o poder de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Ele foi reeleito agora presidente da Câmara com votação recorde e isso significa que é preciso conversar com ele mais de perto. Ou seja, ele senta a mesa de negociações com musculatura, com um bom tom de voz para fazer exigências e o governo mostrou que sabe ouvir ou que tem de ouvir. O governo avalia abrir torneira de emendas para primeiras votações na Câmara. Segundo líderes ouvidos pela CNN, a estratégia tem sido discutida com o Planalto e é fundamental para que o governo obtenha vitórias nos primeiros testes que terá no legislativo. Vem aí uma série de assuntos importantes para o governo tentar aprovar. Nós mostramos mais cedo que haverá liberação de verba para a emenda, inclusive para os novos deputados, novas deputadas, que tomaram posse agora no dia 1º, porque em tese eles não teriam direito às emendas porque eles não participaram da confecção do orçamento. O orçamento foi confeccionado no ano passado pelos parlamentares que estavam no cargo no ano passado, não pelos que estão chegando agora. Para os que estão inaugurando o mandato ou voltando à Câmara depois de passagem por algum outro canto. Eles vão ter, cada um deles, direito a 13 milhões de reais para indicar no orçamento. Eu quero ouvir o professor Vila e também o Gustavo Uribe para que eles falem sobre esse assunto. Porque, professor Vila, nós falamos muito aqui, insistentemente, ao longo dos últimos anos, sobre o orçamento secreto e a forma como o presidente da Câmara, Arthur Lira, a partir de uma concessão feita pelo governo Bolsonaro, conseguiu adquirir tanto poder com o controle, ele, o presidente do Senado também, Rodrigo Pacheco, mas, essencialmente, ele, com controle sobre verbas que eram vitais para a subsistência dos parlamentares que, enfim, tinham a intenção de se reeleger. E agora ele consegue, por exemplo, 13 milhões de reais para cada um dos novos parlamentares. Eles não teriam direito porque não participaram da confecção do orçamento. O senhor vê diferença entre o orçamento secreto e essa abertura de torneira, como nós estamos chamando aqui no nosso portal, para convencer docemente parlamentares a votarem com o governo? É, esse é o grande desafio, o acompanhamento desses gastos, a qualidade do gasto público. Nós falamos isso há minutos atrás, relacionando com a fala do presidente do Senado e, por tabela, pela Constituição, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, que estava falando de corte de gastos. Nós vimos há minutos atrás. A questão que se coloca é a qualidade do gasto público. O orçamento é muito alto, tem muita coisa carimbada, que é obrigado a mandar para a educação, para a saúde, etc. Tudo bem, isso nós sabemos, não é de hoje. Mas a questão da qualidade do gasto público, 13 milhões de reais é uma fortuna para mim, para você, para nós, para todos aqueles que certamente nos acompanham, para que um deputado indique aonde destinar essa emenda. Se essa obra pública for de interesse da população, tudo bem. O problema é se essa obra pública não for compra de equipamentos, como vimos recentemente no ano passado, aqueles tratores, tudo aquilo, mas para quê? Aquilo era relevante? O desafio para esse governo atual, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é alterar a relação entre executivo e legislativo. Não é uma relação autoritária impor o legislativo à sua vontade do executivo, mas também não é aceitar passivamente que o executivo, o legislativo, determine aonde vão ser realizados os gastos. Nós não estamos num regime parlamentarista, nós somos um regime presidencialista. Portanto, a qualidade do gasto é fundamental. E o que deve ocorrer, se não tiver acompanhamento do Ministério do Planejamento, por exemplo, da CGU, etc, etc, é que vão surgir inevitavelmente, Colombo, e vai ser notícia aqui, casos de corrupção. Uribe, a gente aprende muito na condição de repórter. E nós, jornalistas, às vezes temos a mania de demonizar algumas coisas que não necessariamente precisam ser demonizadas. Uma delas é a emenda parlamentar. Eu me lembro de ter ouvido do então prefeito de São Paulo, José Serra, ex-ministro, ex-governador e tudo mais, uma explicação muito razoável, simples até, para a emenda parlamentar. Olha, porque isso era visto também como moeda de troca. A emenda parlamentar é um instrumento legítimo de participação do vereador, do deputado, do senador, na execução do orçamento. Tem coisa, numa cidade como São Paulo, Rio, BH, Recife, Manaus, que só um vereador sabe que uma comunidade precisa. Uma pequena ponte que parece algo irrisório, mas para aquele grupo de pessoas é importantíssimo, é fundamental. Então, a emenda é um instrumento legítimo e, quando bem usada, como lembrou o professor Vila, faz diferença na vida das pessoas. O que a gente cobra aqui é o critério para distribuir e a boa utilização do dinheiro, para não transformar isso aí em barganha barata, porque, vamos nos lembrar, hoje, há um presidente governando o país que, no passado, não foi condenado, mas o governo dele, sim, foi condenado pelo episódio do mensalão. É legítimo, mas é preciso fiscalização, como bem ressaltou o professor Vila. A gente vê casos, por exemplo, do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que acabou utilizando parte desse recurso para asfaltar uma estrada que passava próximo à fazenda dele, com recursos do orçamento secreto. Então, é muito importante que haja as emendas parlamentares, porque os parlamentares são aqueles que conhecem a realidade local. Nós temos uma bolha social chamada Brasília, é a capital federal. O ministro do Planejamento, muitas vezes, não tem acesso aos problemas locais. Então, a ponte dos problemas com o Ministério do Planejamento são os parlamentares. Mas a fiscalização pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União é necessário. Se não acontece o que aconteceu no governo passado, onde nós tínhamos o ministro da Economia, que era Paulo Guedes, e o ministro do Planejamento, que era Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que tinha mais poder sobre orçamento do que o próprio Poder Executivo. Com o fim do orçamento secreto, nós temos agora uma tentativa de moralizar esse processo. O problema é que você ainda tem algumas chagas do passado. E eu faço referência a essas emendas bilionárias. Arthur Lira fez acordos no passado que não foram cumpridos. Emendas parlamentares empenhadas, mas não gastas, não remetidas aos parlamentares. Então, deste bolo que será liberado agora, há ex-parlamentares que fizeram indicações e acabaram não recebendo esses recursos. Então, são acordos do passado pagos agora. O presidencialismo de coalizão, que é uma expressão tão demonizada no país, ela, de uma certa forma, é necessária para a relação entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Mas cabe ao Poder Executivo colocar uma trava. Ter presidencialismo de coalizão, ter integrantes de partidos políticos nesplanados ministérios, mas também cobrar ética, também cobrar que sejam nomes técnicos, também cobrar que as emendas parlamentares sejam gastas de maneira crível e de maneira que resolva os problemas da população e não aos interesses da classe política.